E aí pessoal, aqui é a Mi e hoje estamos de volta em mais um episódio de Big The Sims 4 Brasil, porque sim, pra quem ainda não sabe a novidade, nós temos agora Big The Sims 4 três vezes na semana, segundas, quartas e sextas. E hoje eu reservei um episódio muito especial pra vocês. Em princípio, eu ia fazer a eliminação, porque pra quem também não viu na quarta-feira, nós temos um paredão triplo rolando. Sim, estão no paredão PewDiePie, Pathy que te pariu e Felipe Neto, e eu sei que esse paredão deu o que falar. Mas, como teve pouca gente que votou, talvez porque não tenha visto o vídeo de quarta-feira, eu decidi dar mais uma chance pra vocês e decidi continuar, digamos... Ah, ela já abraçou. Decidi então continuar o paredão e fazer a eliminação somente na segunda-feira. Então vocês ainda têm chance de votar. Lembrando que o link da votação tá lá na fanpage, então basta vocês irem lá pra clicarem e votarem no youtuber que vocês querem que seja eliminado da competição. Ela quer contar a história para vocês. Vamos lá, contar a história para vocês. Que daí então vocês vão votar. Eu posso dizer que a disputa tá bem acirrada, tá, gente? Porque eu tava acompanhando as parciais. Ó, a Bruna fez comida. Então come, queridas. Eu tava acompanhando as parciais e daí começou um sim na frente, depois outro sim na frente, depois outro sim na frente. Mudou todo o panorama. Ah, ele já pegou. Vou botar aqui o autêntico pra guardar os livros. Guardar e guardar. Então, por favor, não deixem de votar porque a participação de vocês é muito importante. E eu achei bem legal que no primeiro paredão nós tivemos mais de 900 votos. E dessa vez tá bem baixinho, então eu preciso do apoio de vocês. Por isso, vão lá e votem neste paredão triplo. Deixa eu ver aqui. O gorilão vai comer? Ué, o que ele fez? Ele colocou opção de comer, não comeu? Não colocou? Keralis tá comendo. Paty tá comendo. Malena, eu vou botar ela aqui pra comer também, porque ela tá com fome. Outro recadinho que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Como, em breve, há probabilidade de nós separarmos um casal, ou seja, Piu de o pai e Paty que te pariu, porque um deles corre sim o risco de sair da competição, tá? O que que acontece, gente? Não se esqueçam que também tá rolando uma votação a respeito do futuro da série. Em que sentido? No sentido de que até então, as pessoas que eram eliminadas da competição, elas morriam, mas elas permaneciam na casa como fantasmas. Vocês podem ver aqui a questão do gorilão. Ele continua na casa, ele é um sim controlável, ele faz tudo como um sim normal. E ele saiu da competição, mas ele continua na casa, então ele continua interagindo com as outras pessoas, tá? Porém, muita gente pediu pra que o sim que fosse eliminado da competição saísse da casa. O que que vai acontecer? Eles não vão se transformar em contasmas. Eles vão sair pra sempre na série. A casa vai ficar vazia. E pode acontecer de sair gente que vocês não querem que saia, porque isso acontece. Então, vocês têm que estar bem ciente em relação a isso. Vou colocar aqui pra elogiar. E a votação tá rolando, o link tá na descrição do vídeo. Então, se vocês querem que o sim eliminado da competição saia da casa, votem. Se vocês querem que o sim eliminado da competição continue na casa como fantasmas, votem. Porque lembrando, dependendo do paredão trípico que tá rolando e da eliminação que vai rolar na segunda-feira, o casal Pache que te pariu e Piu de Pai pode sim ser separado. Então, fiquem bem cientes dessa questão. Como correm esse risco em razão dessa votação que tá acontecendo? Muita gente pediu pra que eu fizesse o casamento da Pache e do Piu de Pai antes, então, da eliminação. E eu vou fazer sim. Hoje nós vamos fazer o casamento da Pache com o Piu de Pai. E eu garanto pra vocês que eu reservei coisas muito especiais que eu acho que todos vocês vão gostar bastante. Vou botar aqui pra ir no banheiro e vou botar ele pra correr na esteira que ele quer correr na esteira. Vamos, desafio da colina. O que ser desafio da colina? Outra coisa que eu quero é conversar muito seriamente com vocês da repercussão que aconteceu no último episódio que eu confesso que eu fiquei um pouco chocada com alguns comentários, tá? Bom, eu sempre falei pra vocês que eu faço as coisas que os sims me pedem. Por que não? Eu não. Ó, esse aqui, comprar estação de jogo eu vou tirar porque simplesmente eu não vou comprar estação de jogo e não vai ligar pra ninguém no telefone porque ela não conhece ninguém fora. Ela quer grelhar batatas assadas. Vamos colocar aqui grelhar. Batata assada. Então eu sempre falo pra vocês que eu não manipulo o jogo, tá? A votação, pra quem não sabe, coloca aqui sustento. A votação, ela... Digamos que ela obedece critérios de afinidade e coisas que acontecem na casa. Então se teve alguma coisa que desagradou um sim, se eles brigaram, isso interfere no critério de votação, pros paredões e principalmente as afinidades. Então eu me baseio muito, digamos que nas barrinhas de relacionamento de cada um deles, tá? Pra poder determinar quem vai votar em quem. E as coisas que acontecem aqui dentro, as interações de relacionamento, eu sempre me baseio nas coisas que eles me pedem. Então não, eu não manipulo. Só que o que aconteceu semana passada? A Pathy que te caiu veio com um desejo esdrúxulo de paquerar o autêntico, tá? E eu deletei o desejo dela. Porque é um desejo que eu não quis realizar e eu não vou realizar. Por quê? Por vários motivos. Teve gente dizendo, Mirelle, tu tinha que ter realizado o desejo da Pathy, porque isso é manipulação. Mirelle, tu tinha que ter realizado o desejo da Pathy, porque teria dado confusão na casa e seria muito legal ver eles brigando, porque um paquero é o outro, etc, etc. Gente, isso não acontece no The Sims 4. Infelizmente, o The Sims 4, apesar de ter trazido muitas interações legais de relacionamento, pecou em outras coisas. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, ai, mas é só o jogo base, ai, mas tem muita coisa por vir. Não sei, gente, porque essas coisas existiam no The Sims 3 tranquilamente, sem ter essa questão de jogo base ou ter expansão, qualquer coisa do tipo, tá? O que que acontece? Como funcionam os relacionamentos amorosos no The Sims 4? Em primeiro lugar, eles não reconhecem os casais, tá? Por mais que exista a Pathy e o PewDiePie e a Bruna e o Authentic, o jogo não entende que eles são casais. No sentido de que, se eu botar um pra paquerar o outro na frente do outro, um pra beijar o outro na frente do outro, nada vai acontecer. Os Sims vão ficar normais, não vão brigar, não vão fazer barraco, não vão tirar as contas um com o outro, nada disso vai acontecer, porque nesse sentido o jogo não é inteligente. E eu já fiz o teste, várias vezes. Eu fiz o teste com o Felipe Cabral, eu fiz o teste depois com o próprio Mikael na série da Família Gatos, em que o Mikael, ele estava com a Silvia, começou a paquerar, namorar, beijar tudo a Summer na frente da Silvia, e a Silvia não fez absolutamente nada, porque o jogo não reconhece, gente, é fato, tá? Então, pra acontecer alguma coisa de rolar briga entre eles, etc, etc, eu teria que fazer eles brigarem, entendeu? Então, não teria sentido um negócio desses. Outra coisa, infelizmente, quando o jogo, ele traz uma interação amorosa de relacionamento, e a gente aceita essa interação, o que que acontece? Acontece que ele entende que aqueles Sims são compatíveis, e que eles podem vir a ter algum envolvimento amoroso futuramente. Então, mais interações amorosas podem vir a aparecer randomicamente. E eles podem vir, sim, a se apaixonar, tudo dependendo, digamos, que dos traços de cada um deles, se eles são compatíveis ou não. Então, vocês simplesmente poderiam, sem querer, ou melhor, sem querer querendo, pelo visto, separar os casais que já estão formados na casa, por uma simples paquera que vocês queriam que eu realizasse. Ou seja, eu não vou fazer isso, tá? Ah, aqui, olha só, vejam só. Aqui vocês estão encarando os bastidores do meu, da minha votação no confessionário, que eu sempre ponho uma pessoa aqui na frente pra eles poderem conversar, pra eu poder gravar a fala deles e depois dublar lá com as vozes do Google. Então, o que que acontece? Eu poderia, por exemplo, botar a parte que te pariu pra paquerar inocentemente, tá? O Authentic. E lá pelas tantas, o jogo entende que eles têm afinidade, que eles têm compatibilidade. O Authentic pode vir a gostar e podem surgir mais interações amorosas entre eles. E, poxa vida, gente, eu já falei pra vocês, cada casal está na eminência de se casarem. Eu acho isso muito errado, tá? Eu não sou a favor de traição, mesmo que de brincadeira, mesmo que seja pra gerar confusão, certo? Uma coisa, vou dizer pra vocês, seria o seguinte. Ah, uma coisa seria botar o Felipe Neto, que é solteiro, que não tem nada a ver com a história, paquerar algum dos Sims que está namorando. Porque, tipo, ah, de repente ele pode achar que ele quer paquerar, porque ele quer zoar, porque ele está afim e tal. Isso até poderia pensar nesse sentido. Eu boto aqui pra abraçar... Não, eu não vou botar pra aborrecer a maleta. Abraçar a maleta. Até poderia fazer nesse sentido, se fosse o caso. Agora, não a Paty, que é completamente apaixonada pelo PewDiePie, que estava louca pra casar com ele, que eles vão casar hoje e simplesmente fazer uma coisa boba, ao meu ver, tá? Que eu acho que não vai trazer nenhum benefício pra sério, porque vocês têm que pensar o seguinte. Eu, quando eu tô jogando, eu sigo uma linha de raciocínio. A minha linha de raciocínio era formação dos casais, noivado, casamento. Por que eu ia mudar justo agora? Não tem muito sentido. Ó, a Malena já fez, então eu vou botar aqui pra guardar. Onde é que foi o Felipe Neto? Felipe Neto, sei lá, ele foi dançar, ele não veio abraçar a Malena. Vamos ser amigáveis com a Malena, conhecer a Malena. Então, pra mim, simplesmente não tem sentido. Então, pensem o que quiser, eu tô dando a minha justificativa, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu não acho certo e simplesmente eu não quero estragar as coisas agora. Então, os recados estão dados. E não esqueçam, então, de votarem tanto no Paredrão Triplo, quanto votarem pro futuro da série, no sentido de descobrir, assim, de decidirem qual rumo vocês querem que aconteça pros Sims que saiam da competição. Tá, já bateu papo com ela. Tu não vai começar uma carreira nova, porque tu não vai trabalhar. E ele quer ficar brincalhão, ele quer ser travesso. Então, vamos botar aqui mais escolhas, travessura, brincar com choque de mão. Agora ele já ficou com o humor um pouquinho melhor. Bater papo. Ah, vamos tirar uma foto com a Malena. Expressar admiração. Ele quer subir o nível de habilidade de travessura, ficar brincalhão. Como é que ele pode ficar mais brincalhão? Vamos ver. Travessura. Comandar para a festa falsa. Assustar. Vamos ver se ela não vai ter problemas quanto a isso. Teve gente que falou que queria muito que a Malena ficasse com o Felipe Neto. Mas foi pouca gente. Não foi muita gente apoiando, não. Então, no fim, acabei não dando seguimento a essa questão. Observar nuvens com a Malena. Vamos ver se tem a sua opção. Vamos dar a Malena para dançar. Vocês falaram que é atividades em grupo. Pedir para observar nuvens. Vamos ver se ela aceita. Estão pedindo para observar nuvens. Olha, acho que a Malena aceitou. Ou não. Ih, o que aconteceu com a Malena? Por que ela está assim? O que ela tem? Ela está cansada de energia baixar. A Malena, ela quer dormir. Ai, que gracinha. As duas observando nuvens. Ah, que legal, né? Vai desfocar. Oh, Lele. Volta para cá. Eu tenho pavor quando isso acontece. Vamos ver. Não, eu não sei por que eu nunca mais consegui fazer esse negócio do Tab funcionar. Toda vez agora é isso. Ele desfoca quando eu quero dar Tab. Então, vamos ter que tirar um print assim mesmo. Mais de longinho. Para poder cortar essa... Essas... Esses gráficos. Esses comandos. Esses negócios todos. Vamos botar aqui a Malena para dormir? Que ela está cansada. Porque nós temos um casamento para planejar, gente. Então, em primeiro lugar, nós temos que... Oh, elas se tornaram boas amigas. Que legal. Nós temos que planejar os trajes. E eu quero saber se as coisas que eu preparei para vocês vão funcionar ou não. Ai, tomara que sim, gente. Porque eu baixei bastante recurso lá do The Sims Resource. Que até é dica de um inscrito que me deu. Eu tentei baixar lotes comunitários por lá também. Inclusive, eu botei na pasta Mods. Mas eu não sei. Eles são em formato diferente. Eles não são package. Então, eu não sei o que aconteceu. Aqui mais um. Vamos, então, procurar pelos vestidos. Eu não sei o que aconteceu que não funcionou. Então, eu acabei baixando um lote comunitário bem legal para vocês. Da própria galeria. Ó, vamos testar, então, alguns vestidos de casamento. Ó, vejam só. Esse aqui é um vestido que eu baixei do... Da... Do The Sims... Do The Sims Resource, eu acho que é. Esse aqui é outro. Bonito esse. Vamos ver. Esse aqui é outro. Esse aqui é bem, digamos que... Mais comportado, né? Achei legal. E tem esse aqui também. Deixa eu ver. Tem esse aqui, ó. Branco. E tem esse aqui. Ah, bonito esse também. Mas, não sei. Eu gostei desse. Ou, quem sabe... Desse. Esse aqui tá bonito. Vamos escolher um sapato para ela. Tem que ser... Casaco, imagina. Casaco com um pantufinha. Pantufinha de coelho. Ah, vamos botar esse aqui. Bonito, bonito. Então, o que a gente tem de acessório? Que dá para usar. Não tem nada de luva? Tem branco, será? Tem. Até dá para botar, né? Acho que dá para botar. Aqui, eu não sei se chegou a vir os acessórios que eu baixei. Ah, tem aqui. Tem aqui o brinco que eu baixei. Deixa eu ver se veio colar. Não sei se era esse colar. É, acho que era esse colar, sim. E daí eu baixei também um cabelo. Deixa eu só ajeitar a maquiagem dela. Vamos fazer uma maquiagem mais tchananã. Vamos ver aqui lábios. Vamos botar lábios. Acho que a gente pode botar um lábio mais... Mais marcante. Ah, um rosinha, sim. Acho que ficou bonito. Delineador. Vamos botar aqui um delineador mais tchananã. E o que a gente pode botar? Botar um rosinha? Não, muito forte. Ah, e assim está bonito. Está uma gracinha. Vamos trocar aqui então o cabelo dela que eu quero ver se veio. Deixa eu ver. Não sei se está no curto. Ah, eu acho que é esse aqui, ó. Ah, é esse aqui mesmo. Vejam só. Olhem só que bonita essa noiva, gente. Arrasou a Paty que te pariu. Uau, muito massa, muito massa. Gostei bastante. Eu não sei se nos acessórios, se tinha o véu. Eu tinha visto o véu em algum lugar, mas eu acho que não sei. Não sei onde é que vai. Será que é no chapéu? Vamos procurar. Não, pelo visto, não. Não, eu não sei onde é que fica o véu. Porque tem algumas coisas que eu baixo nesses acessórios, mas que não aparecem aqui por nada. Eu não sei por que isso acontece, mas enfim. Bom, esta é a Paty noiva. Linda, 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 linda. Agora vamos pegar o PewDiePie. O PewDiePie, eu não achei nenhuma roupa de noivo no The Sims Resource, tá? Então nós vamos colocar assim mesmo. Que ele já estava pronto, né? A roupa formal dele toda chique, etc, etc. E agora nós vamos ajeitar as meninas. Vamos ajeitar as meninos. Tá, vamos ver aqui. Botar mais uma roupa. Ela já tem essa roupa formal, tá? Ah, mas eu quero botar uma roupa mais tchananã nela, assim. De repente, um vestido sereia. Deixa eu ver, assim. Um roxo, deixa eu ver. Ah, e um verde. Acho que combina com o olho dela. Acho que combina com o olho dela. Ela já está com coque. Ela já está toda, né, arrumada, assim. No restante, é só o vestido mesmo. Que eu queria fazer um vestido diferente, assim. Para o casamento em si. Deixa eu ver um bracelete. Botar esse aqui. Acho que fica bonito. Colar, deixa eu ver se tem algum colar diferente. Não, filha. Vem para cá. Vem. Isso. Deixa eu ver acessórios. Ah, botar assim, ó. Acho que combina, né? Acho que fica mais legal. E a Bruna, eu separei um outro vestido para ela. Muito legal. Botar aqui. No formal, não. Casual... Casual 2. Ué, esse é o casual 1. Ai, agora eu não sei qual é qual. Vou botar mais um aqui para não ter problema. Vejam só o vestido que eu separei para a Bruna. Ai, gente. Eu achei a coisa mais linda da face da Terra. Fala sério. Achei linda demais. Acho que super combina com ela. Deixa eu ver aqui de sapato. O que a gente tem de sapato para botar. Se tem algum... Deixa eu ver. Botar aqui um vinho, ó. Legal. Vamos ver aqui de acessório. Eu não gostei desse bracelete. Acho que não ficou combinando. Deixa eu ver. De repente, botar um dourado mesmo aqui. E tira esse aqui que eu não gostei. Que fica, tipo, muito informal, né? Para a ocasião. Não é o caso. Vamos ver o que a gente pode botar de cabelo. Alguma coisa de coque se tem. Deixa eu ver. Acho que é o mesmo da Malena, né? Vamos usar um diferente, então. E vamos ver aqui o que tem de acessório. Esse aqui tem outras cores. Deixa eu ver. Tem dourado. É, mas não vamos usar o mesmo da Pathy. Argola. Ah, de sorvete, gente. Que isso? Fala sério. Aqui vou botar... Assim, um dourado. E vamos ver, então, de brinco. Assim. Ai, que linda. Deixa eu ver um brinquinho menor. Deixa eu pensar. Ai, gente. Não queria uma coisa tão grande. Assim. Assim fica mais discreto. Porque ela já está usando... Vou até tirar o colar. Porque ela já está usando colar. Já está usando esse vestido mega chiquetoso. Não precisa do colar. Porque o vestido, ele já dá todo um charme, né? Na produção da menina. Ai, que legal. Ah, eu quero só ver depois, quando for a Bruna casando, como que vai ser. Tá. O Authentic. O Authentic. Vamos colocar a roupa formal dele. Vamos colocar uma roupinha mais elaborada. Vou botar... Esse aqui. Tá. O Keralis. Vamos ver qual que é a roupa formal dele, que eu já nem lembro mais. Tá. O Keralis está de boa. O Felipe Neto. Vamos ver aqui o formal dele. O formal dele vamos botar também um pouquinho mais elaborado. Vou botar. Deixa eu ver o que tem aqui. Botar um azul. Não, mas isso é... Ah, esse negócio é estranho. Poxa vida. Vou botar um terno assim, então. Com vermelho. O que tem aqui de visual de estilo? Deixa eu ver. Vou botar um azul assim. Uau. Que chique. O gorilão. Vamos ver como é que ele está de roupa formal. Tá. Não dá nem pra ver. Não dá nem pra ver. Vamos botar aqui só um paletal por cima, só pra dizer. E estão todos com as suas roupinhas devidamente prontas. Agora tem que fazer aquele ritual todo de ficar trocando roupa. Porque eles não trocam automaticamente alguns apenas. Eu não sei porque tem esses bugzinhos no The Sims. Mas enfim. Vamos ver aqui como eles ficaram. Tá. A Bruna. Vou botar aqui pra... Vamos tirar aqui a opção. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cortezinho. Porque a Malena, ela precisa dormir. Então eu vou fazer o povo todo dormir. Pra estar todo mundo direitinho aí pro casamento. E vou trocar a roupa de todo mundo. E daqui a pouco a gente volta pra eu mostrar pra vocês o lote comunitário que eu preparei. Que eu baixei lá da comunidade. Que eu acho que vocês vão gostar bastante. Fiquem de olho. Estamos de volta com a grande surpresa que eu preparei pra vocês. Gente, deem um look neste lote comunitário que é um parque. Que é perfeito pra casórios. Eu tomei o cuidado de cercar ele todo pra que ninguém invadisse. E fiz o jeito que me ensinaram de colocar aquele teste em cheat, true, alguma coisa assim. Pra eu poder teletransportar o cinto diretamente aqui pra dentro. Sem precisar ficar botando pote. Sem correr risco de outras pessoas entrarem também. Eu vou dar um tour aqui com vocês por este lote comunitário lindíssimo, tá? Muito bonito mesmo. A pessoa que criou tá de parabéns. Então aqui nós temos um arco de casamento. Aqui dentro temos basicamente um salão de festa. Eu tirei essa parte aqui. Olha só que telhado lindo, gente. Olhem só o visual do negócio. Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui. Aqui é basicamente um salão de festas. Vou mostrar pra vocês. Então nós temos aqui nessa parte o bar. Ó, já tem um lixo aqui. Alguém deixou lixo. Não foram eles porque não tinha ninguém usando isso aqui antes. Que legal. Então nós temos bar pra todos eles beberem se quiserem. Ó, mais gente largando lixo no chão. Então, crianças não façam isso em casa. Nós temos aqui alto-falantes pra eles estarem cantando música. Essa parte do chafariz ficou lindíssima. E aqui um local, então, pra eles comerem, tá? A ideia, naturalmente... Ah, eu lembro que quando eu baixei tinha um piano aqui fora. Mas não sei se esse piano foi deletado. Talvez por ser algum tipo de recurso personalizado que eu não tivesse e tal. A ideia toda, claro, de quando se faz um casamento, é de ter provedores. De ter uma pessoa que cozinhe, uma pessoa que toque música, uma pessoa que faça as bebidas. Mas como a gente não pode ter outras pessoas de fora, então eu não coloquei. A ideia mesmo é fazer com que eles casem. E eu acho que aqui não tem nem comida, nem nada do tipo. Aqui tem um negócio de grelhar. De repente até põe um negócio de grelhar pra eles poderem comer. Depois, quando tiver a festa. Então vamos para o que realmente interessa neste momento. Tá todo mundo aqui assistindo, todo mundo sentado. Vou mostrar pra vocês. Eles já estão com as suas devidas roupas lindíssimas, mega formais. Então vou botar aqui casares com Paty, que te pariu. Ai, gente, que emocionante. Chegou o teu esperado momento. Vamos ver se eu consigo. Ai, eu consigo. Ai, que bonitinho. Ó, vamos ver se eles vão falar alguma coisa. Ó, Paty, quer saber? Piu Jiu Pai, você me aceita como sua legítima esposa no Big The Sims 4 Brasil? De brincadeira? Sim, eu aceito. Piu Jiu Pai também aceita. Ó, será que o Piu Jiu Pai vai perguntar agora? E, Paty, que te pariu? Você me aceita também como sua... Como minha legítima esposa no Big The Sims 4 Brasil? De brincadeira, porque somos personagens. Estamos brincando aqui com todo mundo. Sim, eu também aceito. Ai, que bonitinho. A Paty está tão linda na sua roupa, gente. Esse casal é muito fofo. Eles são muito extrovertidos e muito divertidos. Ó, o Piu Jiu Pai vai botar a aliança. Que lindo. Um anel de diamante na mão da Paty. Ai, gente, que legal. Yay. Eles se casaram. Ai, que bonitinho. Eles se casaram. Seus Sims casados podem morar juntos com o botão da divisão em mescla. Na sessão de gerenciamento. Queridos, eles já moram juntos. Eles já moram juntos. Detalhe técnico, detalhe técnico. Vamos devolver aqui a autonomia deles, porque vocês sabem como eles são rebeldes. Então, se a gente não tira, eles não ficam sentados bonitinho nos banquinhos para assistirem ao casamento. Então, vamos botar aqui... Quem é um ótimo cozinheiro? Vamos botar aqui o gorilão para fazer... Hum, vamos ver. Grelhar. O que a gente pode fazer, assim que seja legal. Vamos fazer... Espetinhos. Vamos fazer espetinhos. Botar aqui a Bruna para jogar fora. Beleza. Keralis tornou um bom amigo da Bruna. Que legal. A Paty e o Piu Jiu Pai, eles não têm... Ah, vamos botar para observar nuvens. O casal. O casal recém-casado. Ué, não foi? Depois eu conversar com a Malena. Ah, a gente tinha mais vistas espalhadas. Que horror. Ah, o Felipe Neto que foi recolher. Veja só, nem precisei mandar. Ai, deixa eu ver. Não, não era para a Malena e Piu Jiu Pai. Eu botei errado, foi? Eu botei errado? Deixa eu ver. Era para ser os dois aqui. Deixa eu ver atividades em grupo. Pedir para observar nuvens. Eu quero pedir para observar nuvens com a Paty. Acho que eu troquei de casal aí sem querer. Vamos ver aqui a Bruna. Ela quer abraçar romanticamente o autêntico. Vamos botar aqui. Mais escolhas românticas. Abraçar romanticamente. Será que eles vão conseguir achar um espaço vazio? Ele quer ser engraçado com a Malena. Quem sabe, ó. Vamos botar aqui o Felipe para vir para cá. E a Malena também para vir para cá. Para não atrapalhar os pombinhos vendo nuvens. Ai, gente. Que bonitinho. Vamos ver. Ai, eu queria tanto conseguir um print. Se eu fazer... Ai, eu consigo, ó. Ai, que bonitinho. Tá. Eu acho que eu tenho que ser bem... Bem calma, assim. Bem detalhista na hora de passar o mouse. O gorilão colocou a comida aqui para eles? Colocou. Vejam só. Ele fez espetinho para o casamento deles. O que mais? Preparar bebida para todos. Vamos preparar uma proze pop. Vou botar a Pathy aqui para preparar a bebida para todos. Não, gente. Essa é a Pathy. Eu estou trocando a Pathy com a Malena. Estou trocando a Pathy com a Malena. Vamos ver. Preparar refeição para grupo. Comprar um brinquedo. O que mais a Bruna quer fazer? Ela quer ser amigável com a Malena. Malena foi lá para dentro, né? O Felipe Neto está ouvindo música. Será que a gente pode dançar? Não, porque eu acho que é música clássica. Eu não sei de mim onde é que está o som, porque... Para poder tocar música, não teria que ter um som. Só essas caixas bastam? Será, gente? Estranho, né? Sei lá, que estranho. Eu achei que... Eu achei... Será que tem um som escondido em algum lugar por aqui, gente? Acho que não. Acho que não. Eu estou achando que a gente podia aproveitar esse momento aqui todo especial. Fazer uma coisa. Para fazer uma coisa. Onde está a Bruna? Onde está a Bruna? Vamos botar aqui. Mais escolhas românticas. Colocar aqui. Declarar amor eterno. O casal está ali bem de boa. Bem de boa. Sentadinhos na grama. Ah, que meiga. Propor. Vamos propor o autêntico em casamento, gente. Ah, acho que eu consigo. Isso, consigo. Vocês não vêm na minha frente, hein? Vocês não vêm na minha frente. Você quer se casar comigo, autêntico? Bruna quer saber. Oh, será que é o autêntico que vai aceitar? Será que é o autêntico que vai aceitar? Que bonitinho. Acho que teremos mais um casamento em vista, gente. Eles ficaram felizes da vida. Que legal. Que legal. Quem sabe a próxima festa aí da casa a gente possa fazer o casamento da Bruna e do autêntico. Tão mais estiloso quanto esse. Super, super, super pimpa, né? Escolher um vestido bem legal também pra Bruna. Uma roupa bem legal pra autêntico. Tem que fazer um casamento tão bonito quanto esse. Porque os dois casais merecem. Eu desejo muita felicidade a eles. Bom, gente. Hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de todas essas novidades. Não esqueçam de votarem no Paredão Triplo. Não esqueçam de votarem no futuro, no fumo da série a respeito da saída e da competição do pessoal. Deixem sugestões nos comentários de próximas festas, de próximas provas, que vai ajudar bastante também. E não esqueçam de curtirem o vídeo, de compartilharem nas redes sociais, de se inscrever no canal caso não estejam inscritos. E de ficarem de olho nas novidades, porque segunda-feira então teremos o episódio de eliminação do Paredão. Quem será que vai sair? Felipe Neto, Paty que te pariu ou Piu de o Pai? Fiquem de olho. Um grande beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.